April Christensen estava chorando escondida debaixo da mesa da sala, observando entre as cadeiras como sua mãe era brutalmente espancada por seu pai. Com apenas 8 anos de idade, April havia presenciado muitos episódios de violência. Morava com seus pais em uma pequena casa no centro da cidade. Sua mãe trabalhava em uma loja de animais e seu pai estava atualmente desempregado. April sabia que o homem não as amava, nem ela, nem sua mãe. Havia sido infiel à esposa e a garota suspeitava que ele continuasse fazendo isso. À tarde, saía de casa e voltava de madrugada cheirando a álcool. Ou chegava e dormia, ou começava a gritar e bater em sua esposa por qualquer motivo. Em certa ocasião, a pequena tentou defender sua mãe, mas tudo o que conseguiu foi que o pai a arrastasse pelos cabelos até o quarto e a trancasse, enquanto continuava ouvindo gritos e choros. Por outro lado, na escola, April não tinha amigos. Tinha que suportar provocações diárias por uma condição em seu lábio. Ela havia nascido com o lábio leporino, e por isso as crianças se afastavam e zombavam dela. April queria socializar, fazer amigos, ter uma infância feliz, como qualquer garota de sua idade. Mas a realidade era diferente. As crianças a insultavam dizendo que era um verdadeiro monstro. Repetiam tantas vezes que a garota chegou a acreditar. Se olhava no espelho e chorava ao ver a malformação de seus lábios, sentindo-se horrível em comparação com as outras meninas de sua classe. A única pessoa que demonstrava um grande amor era sua mãe, que apesar de toda a sua tristeza, se esforçava para dar tudo de bom à sua pequena. Mas mesmo que April amasse sua mãe com todas as suas forças, não podia deixar de se sentir infeliz por não ter um amigo para brincar. Uma tarde, enquanto sua mãe ainda estava no trabalho, seu pai chegou em casa muito mais cedo do que o normal. O homem passou pelo quarto da filha e a ouviu conversando com alguém. Pensando que era sua esposa, abriu a porta, e o que viu o surpreendeu. Sua filha estava brincando com um grupo de garotas muito particulares. Não pareciam humanas. O homem, horrorizado, começou a gritar com sua filha enquanto ela se afastava dele. Nesse momento, chegou a mãe, que, ouvindo os gritos enfurecidos do seu marido, correu para ajudar April. Quando chegou ao quarto, encontrou sua pequena chorando, e seu marido levantando um taco de beisebol. Quem são esses monstros? Ao que a menina respondia chorando, enquanto cobria a cabeça com os braços. São minhas amigas, papai. Minhas amigas. A mulher não sabia de que monstros seu marido estava falando, já que não viu ninguém além dos dois. Pegou o bastão do marido e tentou acalmá-lo, mas ele o agarrou e deu um forte golpe em sua cabeça. A mãe caiu no chão. April não podia acreditar no que seus olhos viam. Sua mãe estava morta. Correu até a porta da casa, gritando, tentando pedir ajuda, mas seu pai a agarrou pelo pescoço, tentando estrangulá-la. Felizmente, graças a uma chamada de emergência de um vizinho, dois policiais entraram na casa, que levaram o homem algemado e chamaram urgentemente uma ambulância, embora já não houvesse mais nada a fazer para ajudar a mãe da menina. Com a mãe morta e o pai na prisão, April foi colocada sob a guarda da avó materna. A senhora, que desde então vivia muito triste com a trágica morte da filha, se ofereceu para cuidar da neta com muito amor. Comprava brinquedos para ela, a levava ao parque, tentava dar a ela tudo o que uma garota poderia querer. Mas April nunca sorria. Uma noite, enquanto a avó bordava uma toalha de mesa, ouviu sua neta dando gargalhadas em seu quarto. Surpresa, subiu para ver do que se tratava, mas ao entrar no quarto, viu que não havia nada nem ninguém. Havia apenas April, indo loucamente em sua cama. A avó lhe perguntou o que a divertia tanto. Ao que a menina respondeu, que estava brincando com suas amigas, apontando para um ponto fixo. A avó, que ficou muito emocionada ao ver seu sorriso pela primeira vez, resolveu continuar a brincadeira, e disse que suas amigas eram muito bonitas, e que a deixaria continuar brincando com elas. A avó teve a ternura de ver a neta brincar e rir alegremente. No entanto, essa situação se repetia cada vez com mais frequência, e começou a se preocupar. A senhora, sem saber o que fazer, resolveu levar a menina a um psicólogo. Quando chegaram à consulta, a avó se sentou em um dos sofás da sala de espera, e April entrou com o médico dentro. O psicólogo, com um sorriso amigável, começou a fazer perguntas, como ela estava e se tinha amigos na escola. Entre gaguejos, April disse que não, que todas as garotas da escola eram muito bonitas e nunca se juntariam com ela. O médico, surpreso, perguntou se ela se sentia feia. Ela a sentiu com a cabeça e apontou para os lábios, então o psicólogo decidiu perguntar se tinha amigas fora da escola e se poderia contar a ele sobre elas. A pequena disse que sim, e que elas a amavam muito. Suas amigas eram como ela, monstros, e não a achavam horrível. O psicólogo franziu a testa quando a garota se referiu às suas amigas como monstros. Ao longo de sua carreira, havia atendido muitos casos, como amigos imaginários, mas o fato de esses amigos serem monstros era bastante incomum para ele. Então pediu a garota para descrevê-las fisicamente. Bem, elas são filhas de monstros reais, disse April. Uma delas é um zumbi, a outra é uma múmia, outra, vampira, e a outra é filha de um lobisomem. O psicólogo a interrompeu e perguntou se alguém além dela já as tinha visto. April olhou para baixo com tristeza e disse que seu pai havia as conhecido e enlouqueceu. Depois de mais algumas perguntas, o médico acompanhou a menina até a sala de espera e pediu que a avó entrasse para conversar a sós. Explicou à senhora que o caso de April se devia a um complexo devido à aparência de seus lábios. A menina tinha uma capacidade imaginativa muito alta, embora ter amigos imaginários, nem sempre fosse ruim. Esse caso não estava permitindo que ela socializasse com outras crianças. Ele disse que o aspecto de seu lábio a fazia se sentir insegura com seus colegas, a ponto de se considerar um monstro. Então recomendou um bom cirurgião, caso estivesse pensando em fazer uma cirurgia na garota e ajudá-la a se sentir mais segura de si mesma. A avó saiu da consulta com a cabeça cheia de dúvidas e magoada por a neta ter um problema tão grande de aceitação consigo mesma. Como o aniversário da menina se aproximava, pegou parte de suas economias e propôs uma operação de lábio para que ela parasse de se sentir assim. A menina aceitou a encantada, ficou muito feliz e adorou a proposta do presente. Mas, de repente, seu sorriso se desvaneceu, se convertendo em uma expressão triste que mostrava angústia. A avó logo percebeu isso e perguntou o que havia de errado. Ao que a pequena respondeu, tentando não chorar. É porque se eu deixar de ser um monstro, minhas amigas não vão querer mais brincar comigo. A avó gentilmente acariciou seus cabelos e lhe disse que ela não era nenhum monstro. E, para não se preocupar, que, se ela perdesse essas amigas, sempre haveria novos amigos para fazer. Logo chegou o grande dia, o aniversário de April. Finalmente, a menina decidiu fazer a cirurgia. Então, naquela mesma tarde, foram à consulta. April estava com muito medo, apertava suas mãozinhas nervosamente. A operação havia sido perfeita e seus lábios, embora ainda machucados, tinham um lindo formato. Naquela noite, sua avó pensou que, a partir daquele momento, as coisas iriam muito melhor na vida de sua neta. Finalmente, poderia aumentar sua autoestima e não se sentir monstruosa, como ela dizia. April estava na cama, mas não conseguia dormir. Estava angustiada. Finalmente, estava do jeito que sempre quis, mas pensou que isso significava desistir de suas amigas, que a ajudaram tanto. Então, ela não pensou mais nisso e se levantou da cama com determinação e vasculhou a cozinha até encontrar uma tesoura. Um grito ensurdecedor ecoou por toda a casa. A avó acordou e saiu para o corredor para ver o que estava acontecendo. Gritos foram ouvidos, seguidos de gemidos, depois gritos e risos insanos. Acendeu as luzes e viu o tapete manchado do que parecia ser sangue. À medida que avançava, as garotas ficavam cada vez maiores até chegarem ao quarto de April. Mas o quarto estava vazio. Um grande medo percorreu o corpo da senhora quando ouviu a risada zombeteira da neta no banheiro. A porta estava entre a beta e a luz acesa. Cuidadosamente, olhou para dentro e viu a garota por trás se olhando no espelho. Ao redor de seus pés haviam poças de sangue. De repente, a pequena virou-se para a senhora. Sua boca inteira estava desfigurada. Havia cortado os lábios repetidamente, criando várias divisões neles. Também havia cortado os dois lados da boca, um muito mais que o outro. O sangue de seus ferimentos escorria de seu rosto para o pijama. A avó, ao invés de gritar, ficou paralisada e sem voz. Recuou em choque quando April lhe ofereceu a tesoura ensanguentada como se quisesse devolvê-la. Depois daquela terrível noite, as coisas nunca mais foram as mesmas. Desde que sua boca estava deformada, sua avó olhava para ela como se fosse louca. Os anos se passaram e a senhora morreu quando a jovem atingiu a maioridade. Embora a deformação de seu lábio fosse muito pior do que antes, nunca mais foi ridicularizada. Agora todos a temiam. Sabiam que, se a incomodassem, ela os espancaria até a morte. Havia se tornado extremamente agressiva. Mesmo sendo adulta, ainda falava sozinha e sempre carregava um caderno misterioso com ela. Nele, escrevia sobre suas amigas monstruosas, as descrevia em detalhes, suas personalidades, as atividades que faziam juntas e quanto mais anos passavam, mais amigas tinha. Onde quer que ela morasse, os vizinhos sempre reclamavam que ela convidava muita gente e que ela era muito barulhenta, mas o engraçado é que ela estava sempre sozinha. Uma noite, enquanto voltava para casa, encontrou dois homens bêbados. Ao vê-la passar, um deles começou a sobiar para ela, mas quando ela se virou e viram seu rosto desfigurado, imediatamente se calaram. April continuou seu caminho, até que um deles jogou uma lata de cerveja vazia nela, atingindo-a na cabeça, enquanto gritava, Sai daqui, monstro! O homem jogou uma segunda lata que não a atingiu e a jovem ficou parada por alguns segundos. O agressor estava com a terceira lata na mão quando April se virou lentamente. Seu olhar furioso era assustador e seu sorriso psicopata lembrava-o de um demônio. Os dois homens bêbados correram na direção oposta, mas ela foi mais rápida e se atirou violentamente sobre um deles, o que estava com a lata na mão. Começou a bater e arranhar o rosto furiosamente. O amigo tentou afastar April, colocando a mão em seu rosto para afastá-la, mas ela o mordeu com tanta força que arrancou alguns dedos, fazendo com que ele se afastasse assustado. Totalmente sozinho, o homem que estava com a lata foi vítima de uma surra brutal. No entanto, os gritos do jovem foram ouvidos e alguns policiais correram para resgatá-lo. Algemaram April e chamaram uma ambulância para o homem. April passou alguns dias atrás das grades, mas vendo suas atitudes agressivas e o quão perigosa era, pediram sua internação em um centro psiquiátrico. Todos os dias, a jovem exigia que os funcionários fossem ao seu apartamento, pegaram o caderno onde escrevia sobre suas amigas, mas ninguém atendia ao seu pedido. April permaneceu internada por cinco longos meses, o que para ela foi uma aprovação, até que uma manhã foi encontrada morta, mas sem ferimentos. O mistério de sua morte causou alvoroço no centro. Fizeram várias perguntas aos internos e funcionários, mas ninguém soube explicar como havia morrido. O caderno da jovem foi encontrado pelos novos inquilinos do apartamento, onde estava alugada, exatamente para uma garota. A pequena estava prestes a rabiscar nele quando seu pai a viu e o arrancou de suas mãos. O homem começou a folhear o diário e viu que havia muito texto escrito nele. Então, o leu do início ao fim. Ele era um funcionário da Matel, e aquele caderno sombrio lhe deu uma grande ideia. Teve a ideia de que aquelas amigas que a autora descrevia iriam estrelar uma história. Uma história engraçada em que agiam como adolescentes comuns. Quando apresentou a ideia, seu gerente ficou encantado com a proposta. Os artistas da Matel se encarregaram de dar aos monstros uma aparência que fosse agradável e atrativa para o público. E anos depois, a nova e bem-sucedida linha foi vendida em todo o mundo. Monster High, com uma origem triste e sombria que os consumidores se ignoram. Tornou-se um sucesso entre as crianças. No entanto, ao ver essas bonecas, lembre-se que são as amigas de April. E se alguma vez olharem para você ou até sorrirem para você, é porque também querem ser suas amigas. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri